Cara, isso tudo de perguntas, cara? Porra, tô falando tudo. Eles já vão aproveitar logo. Porra, agora vai levar quantos anos você dá uma coisa também, né? Não, não. Eu dei pro Cafu, tá? Se não... Curtiu? Porra, tem que ver. Choramos pra caramba. É mesmo? Aqui eu patografei ele, mano. Não, vamos lá. Eu tô bonito? Vê se eu tô bonito. Barba branca, puta merda. É seu charme, né? A primeira lembrança, assim, de Flamengo? Acho que foi do Zico, né? Porque eu sempre... A gente sempre via o jogo do Flamengo, né? Então tinha sempre o Zico. Pra nós, pra mim e a família inteira, né? Só dentro. Dois ou três que são botafogueses, mas... A família sempre foi flamenguista de verdade, né? E aí surgiu, né? Porque eu era muito pequeno, aí comecei a jogar, desde pequeno, bola. E eles me botaram na escolinha do Flamengo, né? E isso pra mim foi, tipo, caramba! Lá da favela, tô jogando na escolinha do Flamengo. Por causa deles. Porque eles pagavam a minha escolinha, entendeu? E essa paixão começou a... Sabe, surgir em mim muito mais do que eu... Até jogava pelada na comunidade, era diferente. Mas quando eu entrava lá no clube do Flamengo, na Gábia, Isso me emocionava e... E me dava responsabilidade de alguma coisa. Entendeu? E fui vendo, né? Fui crescendo, fui devagarzinho. E isso foi me dando responsabilidade com o Flamengo. A paixão só foi aumentando, né? É. Era. E você... Então, os primeiros passos na bola foi na comunidade? Conta pra gente um pouco como é que era. Então, eu sempre gostei de bola, sempre. Desde pequeno, né? Tem foto minha desde pequenininho, filtrando bola. E sempre tive o que ter... Meu pai, meu falecido pai, né? Ele sempre gostou de bola também. Ele apitava ou era treinador. Então, ele sempre gostou de bola. Então, isso já veio... Acho que já veio de raízes. Porque a gente não tem como explicar aquilo que você vai ser. Só Deus sabe, né? Você tem que gostar de verdade pra você conquistar alguma coisa. Entendeu? Então, veio de raiz. Tipo assim, não adianta eu falar pra todo mundo... Pô, Adelio jogou futebol. Não. Foi desde o começo. Desde sete anos de idade. Entendeu? Incrível. Incrível. Você falou numa entrevista que a sua infância foi viver um sonho. Que você se divertiu demais. Que... Você não podia ter uma infância melhor do que você teve. Queria que algumas palavras você falasse, descrevesse isso pra gente, né? Porque muita gente não sabe. Só sabe o que você falou ali, mas não... É porque, tipo assim, eu... Todo mundo sabe que eu já morei na comunidade e vou lá até hoje. Mas como você mora na comunidade, você tem liberdade pra fazer certas coisas, né? Não tô julgando ninguém. Quem morou aqui na Barra e em outros lugares. Então eu não posso falar que eu sofri porque eu não sofri. Eu vivi. Eu tava vivendo pra vida. Aprendendo com a vida. Então, joguei bola de gude, soltei pipa. Brinquei de ser esse compote. Tudo. Entendeu? E tem... Hoje, você vê que as crianças não brincam mais. Só quer saber de quê? De telefone. Tu não vê. Hoje, quando eu vou na comunidade, tu não vê mais ninguém soltando pipa. Que agora que eles ficam de férias, né? Não vê. Bola de gude. Não vê. Peão. Não vê. Hoje em dia, só tecnologia, né? Então, esquece de ser criança de verdade. Entendeu? Então, eu não posso reclamar. Você viveu intensamente. Até porque, na minha época, eu não tinha esses negócios. Eu não tinha nem telefone. Eu tinha um Ericsson desse tamanho. Não tinha nem tata escrinha, naquele... Catucando aqui no negócio. Então, hoje em dia, as crianças perderam um pouquinho dessa... Finalidade de saber curtir de verdade. Entendeu? Ser criança. É. Ser criança de verdade. Hoje em dia, é muito mais responsabilidade para eles. Entendeu? Verdade. Verdade mesmo. Bom, então você... Essa idade que você falou que foi para o Flamengo, da escolinha, era mais ou menos quantos anos? Sete anos. Sete anos. Então, você teve uma... Dos sete aos dezessete, assim, ali na base. Não. Dos sete anos, para mim, ela não era brincadeira na época. Ah, tá. Entendeu? Mas depois eu vou ver a minha responsabilidade como criança e poder ajudar a minha família. Isso virou uma responsabilidade. Ah, entendi. Entendeu? Ali na base do Flamengo, tem algum momento, assim, que marcou para você? Ah, cara. Se eu falar umas coisas aqui, você não vai acreditar. Eu ia ser mandado embora do Flamengo, cara. Bom, você fica à vontade. Não. É. Eu ia ser mandado embora. Mas mesmo assim, eu não deixei de pensar. Nem de sonhar. Jogar com o lateral esquerda, me botar no meio de cama, me botar de zagueiro. É quando Deus quer, não tem jeito. Quando Deus bota a mão, esquece. Então, eu amo o Flamengo até hoje. Não estou guardando mágoa de nada. Mas para as pessoas saberem que nem tudo é mais de rosas, não. Entendeu? É. Muita luta para chegar lá. Muita luta. Graças a Deus. Quando você ia ser mandado embora? Quando foi que isso aconteceu? Foi, eu tinha... 15? É, 15. É, foi... É, o Carlinhos... Estou falando com ele porque é meu irmão. Lógico, com a vontade. É. É, foi 15 anos. 15, 16 anos. Logo depois você restou. É, aí depois eu fui... Com 19 anos eu fui para... Para entender melhor. E porque eles achavam que você não estava rendendo? O que que era? Não, porque eu jogava bilateral. Ah, toda posição. E eu também comecei a crescer muito. Lateral muito grande. Mochila. Mas aí veio o Carlinhos. Não, o Carlinhos, velho, não. Todo mundo acha que é o Carlinhos. Eu amo o Carlinhos também. Já foi meu treinador também. Me deu oportunidade de jogar no profissional. Mas quem me deu oportunidade lá embaixo foi um outro Carlinhos. Entendeu? É, óbvio que o Carlinhos também me deu oportunidade de jogar no profissional. Não é que tinha Ronaldão na época, o Zagueirão. Me pegava de porrada. Mas quem me deu oportunidade de ficar no Flamengo foi o outro Carlinhos. Entendeu? E ele que te colocou. É, porque eu jogava salão também. Eu também jogava salão. No Country Club, né? É. Não, comecei no Flamengo também. Aí depois... Olha só a minha luta. Sem carro, sem nada. Morar lá, Penha. Urca. Não tinha linha amarela na época. Urca. Sijuca. Penha. Como é que estuda? Eu repeti a quinta série três vezes. Tudo de ônibus. Tudo de ônibus. Sozinho. Vovó. Vovó? Uhum. Fala um pouco pra gente. Vovó. Se eu não fosse ela, eu não estaria aqui. Quer dizer, minha família inteira. Mas quem me levava de verdade era ela. Todo dia? Todo santo dia. Todo santo dia. E ela ficava te esperando lá no treino? Como é que era? O que? Uhum. Me esperava. Fazia pipoca pra me comer. Porque a gente não tinha dinheiro, né? Botava lá o queijinho, um pãozinho, um pão com açúcar. Isso eu nunca vou esquecer. Nunca. Você pode ver, cara. Eu tô sempre com a minha família. Sempre. Porque aquilo ali é nosso pilar. Tem que dar o gaguete quando eu fico nervoso, cara. A gente tem que dar o carinho. É sempre, né? E a gente nunca pode esquecer isso, cara. Entendeu? Nunca, 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 nunca. Se eu não tiver estrutura, não tem nada. E o que a vovó te falava no caminho? Tinha sempre um papo... Ela não saiu falar meu nome, não. Ela falava deirano. A deirano. Olha, meu filho, corre pra lá. Corre pra cá. Eu falei, tá bom, vó. E ela ficava perturbando. Solta a bola pra deirano, meu filho. Eu falei, tá bom, vó. Vó, fica quieta. Ela fazia com ele. Mas é assim. Se eu não fosse pro puxão da orelha dela, de repente eu não estaria aqui, cara. Entendeu? Uma benção, né? Amém. Você conversou com ela quando eles estavam pra se dispensar? Alguma coisa assim? Não, não, não. Eu fiquei na minha, né? Quando a gente era pequeno, a gente sentava e separava. Quem ia ficar, quem ia ser mandado embora. Eu não falava assim porque isso mexe, né? Aí separava. Aí a minha sorte, né? Deu, né? Fazer o quê? Aí ele, não, não, não. O Adriano, não. Esse carlinho que eu tô te falando. Não, não. O Adriano, não. Como? Deixa ele aí. Aí botou de zagueiro, botou de lateral. Já jogava de lateral também. Botou na zaga, botou de meio de campo. Quando botou no ataque, comecei a dar a mãozada de todo mundo. Vai ser agora. Agora não escapa. Agora não. Não, não. Porque eu já jogava na favela com o pessoal mais velho. Eu não vim, ficava tudo pra trás. Aí peguei seleção. Foi o campeão do mundo na Austrália. Subi 17. Aí depois subi 20, campeão. Aí, aí, aí também pegou. E o Carlinhos era treinador também? Não, da seleção não. Não, o Carlinhos que te segurou lá. Aí depois, quando eu subi profissional, aí veio outro Carlinhos também, que sempre me deu moral também. Entendeu? E o Juan contou uma história que você ainda no júnior, juniores, né? Foi treinar com o profissional, deu um chute lá, a bola bateu lá atrás. O Carlinhos voltou. Conta essa história aí pra gente. Como é que foi? Ah, rapaz, era a minha oportunidade, né, cara? Jogar num profissional, né? Fazer o coletivo, ter que almoçar alguma coisinha. Ah, rapaz, eu... Essa aqui se pegaram a canhota já era. Aí tamo lá, chuta pra lá, chuta pra cá. Aí peguei uma bola. Quem me deu a bola mesmo? Sei que eu peguei a bola, aí veio o Ronaldão e o Juan, já dei uma abraçada. Esses caras tudo mordendo. Aí virei, quando eu virei, aquele gol maravilhoso, falei, agora vou ter que mostrar alguma coisa, né? Pum! Agora bateu na trave e voltou na minha mão. Olha o cara aí, é esse cara mesmo! A bola voltou no meio do campo? Voltou. Voltou. Pior que voltou. Eu não sei explicar isso não, mas eu fechei o olho e jutei. É verdade. Aí o cara falou, vem cá, menino. É, vem cá, vamos embora, você conhece esse garoto aqui, que esse garoto tá... Eu falei, não, papai, você me abençoou, vamos embora. E aí, depois, menos de uma semana depois, já tá no profissional, e eu, com 18 anos, fui convocado pra seleção. E eu nem sabia que eu ia ser convocado, cara, eu tava na favela lá. Ele falou, não, Thiago, o Thiago era pequeno. E eu não, tipo assim, ninguém... Todo mundo para pra ver a convocação, né? Pra saber. E eu tava lá deitado, roncando pra caramba. Adriano, meu filho! Falei, o que foi, mãe? Porque eu sou grosso mesmo, falando, eu sou grosso, não é não? É o meu jeito de falar, eu sou grosso mesmo. O que foi? Tu foi convocado, você falou, ah, para de brincadeira, cara. Porque no jogo, antes, era o Leão, na época. Ele tava no esporte. E no jogo, contra o Flamengo, no Maracanã, a gente tava com menos um, menos dois. E eu levei todo mundo. por isso que ele me convocou. Entendeu? Ficou impressionado com o jogo do Maracanã. É, porque eu levei os três, quatro nas cordas. Ele falou isso pra você? Ele chegou lá? E como ele... Não, então, ele me convocou depois, depois que ele me explicou. Porra, cara, sabe por que a gente convoquei? Que eu vi a coragem em você. E foi verdade. E nós ganhamos o jogo. Bom, tá no profissional do Flamengo. Você lembra o primeiro jogo no Maracanã, você vestindo a camisa do Flamengo? Qual foi o sentimento ali? Ah, cara, depois... O Flamengo não tem igual. Uma. Né? Flamengo, Corinthians, assim, eu não tô desrespeitando os outros times. Mas todo mundo sabe, né? O Brasil sabe que são duas torcidas que se você não jogar, não tem como. não tem como saber. Quando eu voltei da Europa, né? E... Eu peguei um tempo pra mim. Ninguém entendeu. Ah! Adriano! É... Larga milhão! Não quero saber. O importante é você saber ser feliz, cara. Não importa dinheiro. É óbvio que o dinheiro ajuda a gente a sobreviver, ajudar nossas famílias, né? E a felicidade tua? É muito mais fácil ter felicidade com o dinheiro ou ser feliz com você mesmo? Com a tua família? Ah... Eu preferi, tá? Bem comigo e a minha família. Não me interessa. Era novo, né? O nego fala que eu fui burro, mas não fui burro, não. Porque na época eu perdi meu pai e eu não... não ia mentir pro Moratti, cara. Aquele cara que me botou pra jogar na Inter de Milão. Eu não posso nunca disfarçar de jogar futebol. Ele que me deu a oportunidade de ser imperador. então eu vou mentir pro cara apesar de ganhar sei lá, na época da... hum hum. E até hoje isso pra mim é normal porque eu não guardo isso. Eu fiz uma coisa que eu quis fazer. Porque eu sabia que eu tava precisando. até hoje quando eu vou na Itália até o pessoal me perguntando pô, pá, por que você largou o futebol? Eu falei, ah, porque as coisas foram acontecendo assim tão rápidas na minha vida que às vezes é difícil você também lidar com isso. É complicado. Pô, um cara que viveu na favela que não tinha nada hoje tá sendo chamado como imperador. Olha só. é hora de responsabilidade pro mundo, né? Mas é complicado porque é... Hoje eu me sinto tranquilo e feliz de falar eu joguei. Joguei com um montão de jogadores fenomenais. Não preciso nem... Isso é Deus, cara. Não é... É difícil explicar porque eu acho que só quem joga futebol de verdade, né? sabe a emoção que a gente tem de olhar pro lado e... Pô, eu tô jogando com esse cara. Entendeu? O teu olho brilha. Então, quem joga futebol sabe como é que é. Entendeu? Sim, sim. Quem foi o cara que você olhou... Ronaldo. Ronaldo? Fenômeno. Não é o Ronaldinho, não. O Ronaldinho também é aquele puto, também joga pra caralho. Mas o Ronaldo foi. Porque ele também na época era da Inter de Milão quando eu cheguei. Não, e... Você falou da Inter de Milão. A gente tava assistindo hoje de manhã revendo, né? Primeiro jogo no Bernabéu lotado, Real Madrid e Inter. Você chegou lá e bateu uma foto. Tum! E pior disso, uma semana antes, que eu tinha acabado de chegar, cara. Eu tinha acabado de chegar daqui do Brasil, né? Aí comecei a bater falta aí o Sidorff. Porque o Sidorff, a mulher do Sidorff é brasileira. Então ele fala um pouquinho em português. Aí tô batendo falta. Eu sempre chutei forte, né? E pum! Eu tava só acertando. Parece que é Deus. Parece não, é Deus. Aí o... O Cooper me botou no segundo tempo. Aí peguei a bola e fizeram a falta e tal. Pô, o Sidorff, quem queria bater era o Materazzi. O Materazzi é grosso pra caralho. Um zagueiro desse tamanho. Porrada come. Aí o Materazzi, não, quem vai bater sou eu, né? E eu não entendia muito italiano porque ele tinha acabado de chegar. Eu falei, opa, eu vou recuar. Aí o Sidorff, não, quem vai bater vai ser o Adriano. Olha só. Aquele... O Materazzi vai falar com o Sidorff? Melhor não. Quem tem mais moral. Negão é foda. 7% de gordura aquele negão. Imagina? Só tinha pele e músico, aquela merda. Aí fui e fiz o gol. Mas aí você fala e fiz o gol parece que foi simples. Você deu uma pedrada ali que foi linda. Meu Deus, cara. porque noção tinha direção, né? Óbvio, quando a gente vai bater a gente tem noção da direção. Mas eu não sabia que a Cacera era tão forte assim, não, cara. Cacera tentou. Não vai não, filhão, que não adianta não. Mas é Deus mesmo, é Deus, não tem jeito. Devo na Itália. Quem é esse cara que chegou fazendo gol? Aí dali fui. Aí depois eu fui emprestado para o Parma. Não, tô mentindo. Joguei o segundo turno ainda na Inter. Aí me emprestaram para a Fiorentina. Depois a Fiorentina foi para o Parma e depois eu retornei a Inter. Eu poderia ir para o Chelsea. E não fui por causa de consideração para o Moratti. Sério? Teve chance de ir para o Chelsea? Na época era 100 milhões. Caraca. Por Deus. E você não quis ir para a Inglaterra? Não. Eu voltei para a Inter. Leal, lealdade. Por Deus. Por isso que ele me liberou. Sabe quando eu ia pagar? Sete mil de euros. Só de multa para voltar. Ele não. Ele me ligou, Adriano, é isso que você quer mesmo, cara? Eu falei, pô, Moratti, eu quero. Eu não quero ficar aí para mentir para o senhor, não. Então tá bom, tá liberado. Aí assinou a minha recidão. Não paguei nada. Ele não falou nada? Nada. Você foi leal a ele de pegar o... Não. Mas quando você fala mentir, é porque você não queria ficar lá sem querer jogar a área? Eu não estava com cabeça, não, negão. Não era mais eu. Depois que meu pai morreu, não vou botar a culpa no meu pai, não. Mas isso mexeu um pouquinho com a minha cabeça. Eu não conseguia mais ser eu. Eu não conseguia mais jogar. Sabe com alegria? Sabe aquela paixão mesmo? Eu não estava conseguindo, cara. Porque aí estava o Maurinho na época, né? O Maurinho sempre falou, foda-se, pá. Puta, que preio, caralho. Foda-se. Eu falei, o que foi, cara? Você vai me fuder, pá. Onde é? Ah, gás. Eu falei, não estou aguentando mais. Aí eu fui convocado para a seleção e falou, você não volta mais. Eu falei, você já sabe. E não voltei mais. Sério? Ele cantou essa letra mesmo? É. Ele já sabia. Já sabia. Ele estava vendo tudo, né? É. Porque eu meti três gols nele antes, quando ele era no Porto, meti três. Ele falou, nenhum jogador fez três gols em mim, não. Mas eu fiz. Beijo no gordo. E o filho dele é meu fã. Pode perguntar. Não é que eu não quis, cara. É porque era consideração, mais do que dinheiro, mais do que tudo. Era consideração, porque foi... Quando eu cheguei na Itália, o maior time me abraçou de uma maneira, não é, Thiago? Quando eu levei minha família, são 44, Thiago? Puta merda. Levei todo mundo para a Europa. Ele botou o ônibus lá para levar a minha família. Porra. Não esqueço mais nem pelo caramba. É por isso que você tem essa consideração. Tenho muito mesmo. Entendeu? Coisas boas, a gente não pode esquecer. Até coisas ruins, às vezes, é bom para a gente aprender. Mas é melhor, sabe? Botar de canto. Verdade. Bom, você falou que foi para a Fiorentina, Parma e voltou para a Inter. No Parma tem algum momento especial, assim? Ah, tem sim. Quando eu aprendi a fazer gol. Prandelli. Eu não sabia fazer gol, não, negão. Fechava o olho e papum. Juntava forte. O gol eu não vai pegar. Você não pega na cara. E ele me ensinava toda a mão quando eu ia embora, tipo assim, acabou o treino. Ele, ô, Adriano, pode voltar. Eu falei, puta merda. Aí ele cruzava a minha, eu matava no peito, ia de frente para o goleiro, para ele. Faz isso, faz aqui. Ele que me ensinou. E fala até hoje, eu sempre falei isso. Ele que me ensinou tudo. A fazer gol, tudo. E o movimento de atacante. Eu não sabia, não, cara. Porque eu era o lateral. De certa forma, você trabalhou de atacante há poucos anos. É, há poucos anos. Ele que me ensinou tudo, cara. A cabecear, a dominar a bola da frente do goleiro, não ficar nervoso, porque eu pegava a bola, pum, pum, chutava. Ele chutou forte, é só escolher um canto e dar uma porrada. Funcionava, né? É, fazer o quê? Aí ele te deu a técnica. Isso, exato. Foi ele. Incrível. Bom, e aí, no Parma, teve a Copa América, né? O que mais te marcou naquela Copa América ali, 2004? Caramba, cara. A Copa América, para mim também, né? Porque era o começo de tudo. Para mim, era uma oportunidade de eu me amostrar para o Brasil, né? Porque eu nunca, não joguei aqui, de verdade antes, no Brasil, para mostrar para a população quem eu era. Eu não tive a oportunidade de amostrar isso. Eu fui ter depois. Então, a seleção veio para me mostrar quem eu era de verdade. Entendeu? Então, para mim, eu falei, agora vou ter que ir. e graças a Deus, Papai do Céu, mais uma vez, me abençoou. Eu só, daquele jogo, eu só lembro um escanteio para a Argentina. Não sei se era Messi, mais um ali, eles ficaram ali batendo aquela bolinha. A porrada, eu ia comer, rapaz. Luiz Fabiano, já queria pegar todo mundo. Eu falei, vamos pegar, então vamos embora. se você ver o lance direito, você perceber, a minha mão fez assim, para trás. Eu ia dar a cotovelada uns caras. Nessa que eu fiz assim, eu já virei o corpo, a bola caulando, tipo assim, para mim. Eu só puxei, falei, o gol está ali, mas eu não vi aonde a bola ia entrar, não, porque era emoção do jogo. Isso é mentira. Se eu falar que eu bati ele certo, mentira. quando eu virei para dar a cotovelada no moleque, porque os caras estavam tirando uma hora com nós, aí a bola buzou, vem cá. O que que passa dentro de você? Ah, tudo bem o que eu confio, mas o que? E emoção, não tem como explicar, cara. Dali já ganhamos o jogo ali, no pênalti, beijo do gordo. Pênalti nós sabe. Aí já era. O ronzão meteu lá, já era. E foi o campeão. Aquele gol seu Brasil inteiro. Deve até falar, chupa a Argentina. Está todo mundo triste, todo mundo triste, porque perder para a Argentina é complicado. E eles têm medo de mim, não é nada. Agora eu parei de jogar, fazer o quê? Mas cuidado. Bom, aí depois da Copa América, você já estava no Inter de volta, né? E foi aí que começou, que começaram a falar Adriano e Imperador? Foi nessa época? Não. Não? Foi quando eu voltei para, quando eu saí do Palma, quando eu saí do Palma, eu voltei para a Inter. Aí eu fiz o gol lá, porque tem o Adriano e Imperador Romano. Sim. Entendeu? E, cara, favelado, você me chamou de Imperador? Falei, ah, essa é mentira. Que confusão, né? Será que que tivermos um socatório? Quem viveu a vava mano? Patelemane e capô de Adriano Lala. Falei, rapaz, é para mim mesmo. E aí, depois eu fui perguntar por que me chamou de Imperador? Porque você é o nosso Imperador. Imagina, cara? Passa um filminho na cabeça? Filme? Rapaz, isso não tem explicação, cara. Não tem. Quando Deus bota a mão na nossa vida, não tem explicação. Por que eu me chamo de Imperador? Me fala, só me fala. É Deus, cara. É Deus. Não tem outra explicação. Não tem jeito. É que esse cara quando quer, já era. Já era. Por que? Eu tinha acabado de chegar em Imperador, não fiz nada, cara. Não tem explicação. Graças a Deus, né? Dá para ver que você sente isso na pele mesmo. Você sente que Deus está abrindo os caminhos, iluminando. Sempre foi, cara. Minha família toda, a da igreja. Eu também sou batizado, mas estou separado cadinho. Não, mas eu sempre tenho temor a Deus. Eu sei que tudo que está na minha vida, é óbvio, né? Minha família que me ajudou. Óbvio também, pelo meu esforço também, mas é ele. Sem ele não tem esforço. É, não tem. É verdade. É verdade. Bom, Imperador, nessa época... Está gaguejando, cara? Não, desculpa. Está nervoso também. Está nervoso, pô. Imagina, se você ficar nervoso, imagina eu. Não acabou, não, é? Está quase, está quase. Meu Deus do céu, está vendo? Está gostando, está não? Eu estou gostando, mas você está me falando, eu vou falar. Vamos embora, vamos embora logo. Eu quero tomar meu querosene, cara. Sim, pô, vamos. Nessa época aí, os holofortes estavam todos em você. E aí você contou que chegou um dia na cozinha, sua avó estava esquentando lá uma água. Explica essa história. Conta a história para a gente. Você foi na Itália, cara. Então, foi assim, os caras só viviam atrás de mim, né? A paparazzi, aquelas coisas todas, tadinha. E eu estou vendo ela esquentando o óculos. Eu falei, pô, por que você está esquentando? Eu vou jogar nele. Ele quer jogar nos caras lá atrás de fora. Porque, eu não sei o que é que houve, porque eu fiz alguma merda de novidade. E aí o pessoal começou atrás de mim, dentro da minha casa, sabe? Caramba, eu também não entendi. Eu falei, pô, para que é isso tudo, cara? Queria saber o que eu fazia, o que eu não fazia. E ela esquentando a panela, eu falei, pô, você não vai jogar assim? Vou jogar nele lá fora para ele não fazer isso, não. Foi verdade. Que era, pô, estava demais, cara. Estava demais. Eu não tinha, não é que eu não tinha vida, né? Mas tem uma época que eles ficaram no meu pé para caralho. Muita coisa não era pouca coisa, não. Aqui também, a gente o sabe. Não posso fazer, não estou nem mais jogando futebol, não tenho que dar satisfação para ninguém. Mas Adriano, puta merda, Adriano, Adriano, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, tenho que dar satisfação para minha mãe, e para Deus, mas para ninguém. Passou lá também. Não, a canaria nem fala, cara. Bom, aí você jogou no Inter, você saiu do Inter, você já contou para a gente, e foi para o São Paulo, né? Foi. Você falou que você já foi... Em 2007. Conta um pouquinho dessa fase de São Paulo. Eu pedi para voltar um pouquinho, porque ali já não estava com a minha cabeça, já no lugar. Vou voltar ao Brasil, que na época, eu estava com um empresário, que eu não vou falar o nome dele, que para mim não conta. Disfarçar só por causa de dinheiro, não. Então eu não vou falar nem o nome dele, que eu não quero falar. Que Deus eu tenho. E aí eu tive a oportunidade de ir para o São Paulo. Eu estava acompanhando também o doutor da Inter, que na época eu fiquei um pouco de depressão brava. E aí eu pedi para voltar ao Brasil, aí eu fui para o São Paulo. Com o São Paulo, na época, tem aquele refis, né? Que se fala? Refis. Isso. Tem uma estrutura até hoje, não sei agora, né? Mas porque na época tinha, tinha psicólogo, tinha tudo. Então, eu tive a oportunidade de começar, né? tentar seguir meu caminho de novo. E nisso eu fui treinando, sabe? Treinando ali, todo mundo. Aí, poxa, Adriano, por que você não fica aqui com a gente? Eu falei, pô, não depende de mim, não. Pô, se puder. Aí, a gente ligamos para o Moratti, né? Moratti. Aí o Moratti, Adriano, tu quer ficar aí um pouquinho? Eu falei, quero sim. Não vou mentir para o senhor. então tá bom. Eu nunca deixei de me pagar, cara. Você tem noção do que é isso? Moratti? Uhum. Respeito? Nunca. Tô mentindo, não. Quer ficar no São Paulo? Quero. Fiquei aqui um pouquinho, já tô começando a me reabilitar de novo, tá bom. Aí fiquei sete meses. Só no Fumo Campeão, puta merda, que não, Maracanã. Logo no Fulminense. Aquele ótimo safado. É, o ótimo era foda aqui. Aquele nanado faz gol, que é uma maravilha. Aí ele fez gol, aí eu, depois eu, tive que retornar para a Inter de Milão. Eles falaram, opa. Ficou, acho que, uns quatro meses, cinco meses, para o Nego botar mais gol do que eu no São Paulo. Não foi isso? Isso aqui é São Paulino. É verdade. É São Paulino, né? É. Ó, Adriana, Adriana. Bom, hoje a torcida de São Paulo te ama pra caramba. Pô, quando eu vou lá em São Paulo, pô, um carinho que o pessoal tem por mim, pô, não tem explicação. São Paulino, corintiano, todo mundo, graças a Deus, cara. Se a gente passa aqui, nós éramos campeões. no WDU, ganhava trofeiro, já era. Novidade. Ah, ele não tem que pegar, não. Mas, Deus falou, não, calma aí. Né? É um título que eu não tem mesmo. Libertador eu não tenho, não, cara. Não, não tem mesmo, não. Joguei no Flamengo, joguei no São Paulo, não tem, não. tem alguma coisa. É, bom, aí você, do São Paulo, você votou? Votei pra Inter. Voltou pra Inter. E depois da Inter, voltou pro Flamengo. Votei pro, não. Oi? Não, eu voltei da Inter pro Flamengo, aí foi 2009, tá certo, 2007, isso, também não, foi um campeão brasileiro. Como é que foi o reencontro com a torcida? Tipo, assim, não tem como não falar, cara. Porque, eu joguei no Flamengo quando eu era muito novo. Entendeu? É aquilo que eu te falei, mas ele já tinha conquistado na seleção. Entendeu? Aquilo que eu queria. De mostrar pro Brasil, realmente, quem era eu. Porque aqui no Brasil eu não tive a oportunidade de fazer isso. Lá fora, na Itália. Então, quando eu voltei, eu falei mesmo em 2009, né, que eu sumi, né, que o nego falou, Adriano sumiu, vai pra favela, eu tava na minha comunidade, eu queria saber, queria votar o Adriano, não o Imperador. O Adriano. Porque sem o Adriano, o Imperador não presta. Porque se o Adriano tá bem com o Adriano mesmo, aí o Imperador é foda. porque se não tiver, beijo do gordo. Entendeu? Então, eu precisava dar uma recuada, precisava retomar a minha essência. E muito nego hoje não acredita nessa merda. Ah, porra minha, mas vai lá, vai drogado aqui. Nunca. A hora que vocês quiserem, pode vir aqui. Ah, vai dar álcool mesmo que eu tomo danone? Isso aí vai dar. Nunca, rapaz, nunca. Meu pai, minha mãe, não me criou pra ser isso não, independentemente da minha comunidade, que eu sou mesmo, favelado eu sou. Mas nunca, não faça isso. O dia que eu usar droga na minha vida, minha mãe morre. minha avó também. Eu disputo com qualquer um aqui, pode fazer. Vamos lá. Vai dar álcool, álcool vai dar. Um pouquinho, bastante. Mas é isso. Então, aí depois, quando eu voltei ao Flamengo, eu falei, eu tenho uma responsabilidade caminhada de onde que eu realmente comecei. Entendeu? A gente estava em décimo terceiro, décimo quarto lá, quase lá embaixo. Falei, puta merda, é agora? Mas aí que tá. Quando se tem um grupo, que não foi só eu, quando se tem um grupo, todo mundo, vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e a gente foi crescendo. Começamos a ganhar contra o Santos, que foi a estreia do Andrade. que cara maravilhoso. Por quê? Porque, além de ele ser ex-jogador, então ele já entendia o nosso pensamento. Então, ele perguntava pra gente, e a gente também perguntava, como é que vamos jogar dessa forma? porque a gente não tinha um time, falar bem claro, né? É óbvio, né? Nosso time, pô, a gente tava lá embaixo, cara. Depois do Santos, eles não conseguimos mais perder. Aí fomos. Vambora, 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 devagarzinho, 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 e vamos chegando. E fomos criando força. Aí o grupo fosse fechando mais, já era. Depois que não fomos ver, eu tava no Grêmio, aí já era. Mas o grupo foi maravilhoso. Maravilhoso. Se não fosse o grupo, não era só eu não, cara. O grupo, o grupo, o grupo, o grupo, era de verdade. um lutava pelo outro. Tá cansado? Às vezes eu tomava uns querosênios, cheguei doidão. Vou correr por você. Isso. Isso dá prazer. Ou quando ele tava ferrado, vou correr por ele. E depois ia todo mundo lá pra casa tomar um querosênio. Todo mundo. Todo mundo passou a casa? Todo mundo pode perguntar. Todo mundo. Então, a gente sempre fizemos tudo junto, tudo unido. as mulheres já sabiam. Toda quinta-feira a gente ia tomar um queroseno ali na... Onde é aquela merda ali mesmo? Mercado Produtor. Sabe a mulher? Mercado Produtor ali? Aí toda quinta-feira. Acabava o treino, o nego, não queria saber do treino, só queria saber depois, na quinta-feira. Toda quinta-feira. Então as mulheres... Tinha que chegar meia-noite. Mas aí, rapaz... Aí teve aquela confusão danada. Vambora. Deixa pra lá. É. Aqui a gente não quer polêmica. Não é, mas eu falo também, não tem problema, não. Bom, aí... Artilheiro, foram campeões. Agora, você falando assim do grupo, é fácil entender o porquê que... Deu aquela subida. E foi jogar Libertadores de 2010. Você fez gol em vários jogos importantes, chegaram até as quartas. Como é que foi jogar aquela Libertadores? Porque foi a sua primeira Libertadores, né? Foi a minha primeira. a segunda. Não, a segunda. Não, a segunda. Desculpa. Desculpa, é. Segunda. Como é que foi jogar aquela com o Flamengo? Eu sempre quis ganhar a Libertadores, mas eu nunca tive oportunidade de verdade de ganhar. Eu acho que nem tudo é possível, né? Tudo é possível, basta você querer. Mas Deus falou, não, tá bom, por aí. Eu tô em paz. Espero que o Flamengo seja campeão de novo. Que assim seja. Verdade. E você falou, espero que o Flamengo ganhe outra vez. Essa final de 2019, você assistiu? Você assistiu? Onde você assistiu? Como é que foi assistir a final de 2019? Quando os caras fizeram gol, rapaz, eu chorei pra caramba. Não te não viu, não? Chorei a pampa, rapaz. Eu acabei de tomar. Eu tava tomando em casa, tomando o jogo, descovei pra caramba. Aí fui no banheiro, eu falo a verdade, não tem gol, não. Fui no banheiro, tô me dizendo, aaaah! Eu falei, porra! O que que foi, irmão? Você não falou? Todo mundo pulando, fizemos gol, eu falei, caralho, porra! E aí, quando o Flamengo fez aquele gol, você falou, pô, agora tudo é possível. Ah, ué. Deixou o Mengão chegar na final, já era. Não tem como. Se deixar, pode ter que muita luta pra chegar, mas quando chega, já era. Cante comigo, Mengão. É, eu tenho que até me arrepiar pra falar. Ui! Não tem como. Mexe. Você pode estar jogando mal pra caramba, mas quando começa a cantar, já era. Você sentia isso no campo? A porrada come. Não tem jeito. Pode perguntar, todo jogador sabia isso. Não tem jeito. Isso é, a emoção já te levanta, o teu alto astral já levanta, a emoção já, ah, não tem como, já bota a mãozinha, vai pra lá a merda, vambora. E isso é, isso é o Mengão. E também, Corinthians. Né? São Paulo também. Até pra ter muito gringo que vai assistir e eles não conseguem entender muito essa relação do Rio e do Brasil, né, com o Flamengo. Como é que você descreve assim, pra quem não conhece o Brasil, não conhece o Rio, o que é a relação do Flamengo dentro aqui das cidades do Rio de Janeiro? Rapaz, é complicado eu falar, né, que eu sou Mengão. É isso aí, por isso que eu estou acertando. Cara, é uma coisa muito grande, cara. Se você não for no Rio e não saber quem é o Flamengo, pelo amor de Deus. Não, mas eu te digo. Não, mas é, acho que a emoção, né, não só o Flamengo, vamos falar, Botafogo, né, o Vasco, o Fluminense, os outros times também, mas o Flamengo, não tem jeito, cara. Flamengo é o coração do Rio, essa é a verdade. Essa é a verdade. Flamengo é o coração do Rio. Entendeu? Não de respeitar os outros times, entendeu? Mas o Flamengo, o Flamengo, não tem jeito. E se vier pro Rio, bota a camisa do Flamengo nem que vai gostar. Vamos lá. E bota 10. Não vai acabar essa entrevista não, cara? Não, é a última pergunta. É... O Kobe Bryant, ele... é isso aí, é isso aí, é foda. É isso aí, É isso aí. É isso aí. É isso aí. É igual o Jordan também. É. Tá vendo? Como é que é? É Deus, cara, não tem jeito. talento de verdade. Talento de verdade. Talento de verdade. Isso é dom de Deus, cara, não tem outra explicação. Cada um tem o seu dom, né? É verdade. Dom de escrever, dom de jogar, dom de basquete, vôlei. Pode ver. São pessoas escolhidas por dedo de Deus. Se não, não tem jeito. É verdade. ele teve uma lesão igual a sua do Aquiles, né? É, aqui, ó. É, ó, eu também. Eu rompi o meu também. E é, é foda essa porra. Pode me satisfazer? Pode sim. É, eu vou ficar com você e vou querer tirar o fórum. Eu operei duas vezes, cara. Então, eu queria que você falasse isso, porque o Kobe Bryant, ele fala, quando o Kobe Bryant rompeu o Aquiles, ele foi durante um jogo. Quando chegou no vestiário, todos os repórter estavam em cima dele. Os caras já queriam saber o que aconteceu. Ele falou, cara, calma. Ele falou, depois ele falou entre eles, ele falou, cara, romper o Aquiles para um atleta é como se fosse o beijo da morte. É, porque você não consegue mais sustentar o corpo direito. Não consegue mais. Olha. Por isso também como é que eu parei de jogar. Porque a cobrança em cima de mim ia ser muito coisa. Você tem que se adaptar de outra forma para jogar. Mas tu acha que a empresa quer saber disso? Não quer. Eu operei duas vezes, cara. Duas. O mesmo... porque o meu tendão ficou alongado. Meu pé ficava assim, para baixo. Aí foi no Coríntia. Meu primeiro treino no campo eu rompi o tendão. Aí fiquei sete meses. Eu já não estava com a cabeça legal. Já falei para todo mundo. Voltei, fiz a terapia porque eu não estava legal. Eu dormi ontem. Aí tá, saí do Coríntia, fui... Não. Roma. Fui para a Itália ainda de novo. Fui para Roma e depois eu voltei para o Brasil e fui para o Coríntia. Aí logo depois, aquela confusão toda do Coríntia. Aí voltei o Flamengo e o Dr. Ronco falou, Adriano, tu vai ter que operar de novo. Ah, não aguenta não. Não aguenta não, Dr. Ronco. Não aguenta não. Ele, cara, ou senão tu vai mancar. Até hoje manco, né? Se não, cara, não vai ficar legal. Aí operei de novo. Aí já era. Sabe, é... Ainda fui para a Miami, né, Thiago? Ainda fui para a Miami ainda. Operou em Miami ou não? Não. Depois fui para a Miami. Mas não é a mesma coisa, cara. Você tem que se adaptar, sabe, você tirar o teu chip, exemplo, tá? Tira o chip teu que tu já está acostumado a fazer, bota o novo. E é complicado. Muita coisa. Só quem passa que sabe, né? É, é verdade. Eu queria que você falasse, conta um pouco, porque assim, eu quando rompi meu Aquiles, eu não sabia o que era romper um Aquiles. Eu também não. Eu nem sabia o que era Aquiles, cara. Não sabia, não sabia o que era. A gente dependia desse tendão para a gente ficar em pé. E foi uma coisa horrível, cara. Porque a segunda vez, faz ver que tem um buraco aqui, ó. Está vendo? Isso aqui, se você botar, mandar até nervoso. Entendeu? Para curar esse buraco, rapaz. Porque teve que puxar meu tendão, sabe? É porque ele estoura e estica. Isso. Ele sobe. Entendeu? Se você não costurar, costurar eu não sei falar esse nome, porque eu não sou médico. Mas é isso mesmo. É. E a pessoa que me operou no São Paulo não era especialista. Não vou falar o nome, porque é para não evitar. Não era especialista em tendão. Era no joelho. Mas aí, Adriano, né? Imperador. Quem não vai querer operar? Não, estou botando culpa em ninguém, veja bem. Eu também falhei de faltar fisioterapia. Enfim. Mas eu acho, eu acho que eu também falhei. Veja bem. Eu estou falando eu acho que eu também falhei. Mas teve uma falha também deles. Entendeu? Mas eu queria que você falasse assim, porque, por exemplo, eu não sabia o que era romper o Aquiles. Quando eu estourei, eu estava jogando bola com meus amigos, eu tive que ir embora para casa. Eu peguei o carro e dirigi com a perna esquerda só. É que o pé fica assim mesmo. É, o pé fica bom. Não consegue não, Tiago. Aí eu cheguei em casa. Consegue não. Cheguei em casa, botei um gelo, aí minha mulher chegou e falou ué, estava jogando futebol de novo? Fudeu. Não, é, acho que eu machuquei. Ah, eu vou sair, não sei o que. E não dói não. Quem fala que dói, mentira. Não dói. Dói depois da cirurgia. Depois. Na hora que você rompe, tu nem sente, cara. Eu, quando eu, tipo assim, foi o meu primeiro treino, eu cheguei da Roma, né, eu estava treinando só na academia, porque eu estava tomando um negócio pra caramba, aí estava meio gordinho. Então eu estava primeiro na academia, para depois ir para o campo. Aí emagreci, quando eu fui para o campo, meu primeiro, quando eu pulei, né, tinha um cone, né, para a gente pular, para fazer aquele, é, como é que você fala, merda mesmo? É físico, é físico, mas é aquele reduzido. Circuito. É circuito, isso. Meu primeiro pulo, cara. Só acho que, é tipo assim, né, a gente, claro que a gente, pum, falei, porra. Aí quando eu pisei de novo, eu caí, eu falei, que porra é essa? É um barulho de, tipo, pisar num todinho, né? Exatamente. É. Esse é o barulho. Mas não senti dor, não. Eu falei, porra, não estou conseguindo levantar meu pé, merda, que porra é essa? Foi ver, arrebentei o tempo. Aí eu queria que você falasse o seguinte, porque eu não sabia da recuperação. Eu fiquei três meses sem botar o pé no chão. Fala um pouquinho pra gente, porque as pessoas não, ah, o Adriano rompeu aqui, eles, ah, não, porra, isso é muito, é muito difícil. Eu quero que você conte um pouquinho disso aí. É difícil, porque só quem, quem operou sabe, né? Porque não é uma operação normal. Não é. Entendeu? Ainda mais pra gente, que a gente precisa, né, da nossa estrutura do pé, pra gente correr, pra gente dar um arranque, não tem mais, cara. Não é a mesma coisa. Entendeu? Então, depois de tudo que eu passei, aí, pô, eu perei de novo, e falei, ah, então vou parar, cara. Porque também não ia ter estrutura também pra me voltar. Já não tava com a cabeça legal, porque a imprensa não quer saber disso. A imprensa quer um imperador. Mas um imperador sabe que tem alguma coisa errada. Mas a imprensa não quer saber. Entendeu? Por isso que eu falo, se não tiver o Adriano, não tem imperador. Eles também não romperam aqueles pra saber a quantidade que era. É, verdade. Bom, a última pergunta. Se tivesse fazendo o filme da sua vida, quem seriam os protagonistas? E descreve um pouquinho de cada um. Não precisa nem falar, né, cara? Minha mãe e minha avó. Meu falecido pai, eu acho que... Acho que é... Acho não. Certeza absoluta. Família. Porque tá na hora ruim, tá na hora boa. Tá sempre ali. Sempre vai te amar. Entendeu? E vai ser, né? No ano que vem, documentário, já tá indo. Ah, é? Graças a Deus. Tá gravando direto? Não, vai começar agora, Janeta. Graças a Deus. Ainda tem um livro também. Tem um livrinho. Vou contar tudo. Quem que tá escrevendo? É lá na Itália. Ah, lá na Itália? Ah, legal. Vou contar tudo. Não vou esconder nada. Porque é isso que vende, né? Você é fera, mano. Você é fera. É isso aí. Não é no pegar no porno. Caralho.